Faz um churrasco barato pro dia do churrasqueiro? Demorou! Bora fazer então a Fraupizza! Essa vai com poucos ingredientes e fica pronta em menos de 10 minutos. Vem comigo! Já vamos naqueles piques na Swift procurar carne barata. E olha que achado, pai! Fraldinha top por 34 quilos! Top, moleque! Já vou pegar essa fraldinha, cortar a parte da gordura e passar azeite. E eu salgo! Agora vai pra churrasqueira em calor forte. Tem uns 5 minutinhos, eu viro e já vou tacar molho de tomate. E agora queijo! Toma essa, pai! Depois já taco tomate e orégano pra perfumar. Agora vamos abafar com a forma de bolo até o queijo derreter. E a dica pra ficar macio é cortar em cubinhos, que você vai cortar contra a fibra. Tipo pizza em cubinhos, sacou? Isso fica bom demais! Faz aí e me conta! E olha lá, pai!